E aí galera do 100% Motor, estamos aqui com o Sérgio Performance para falar desse carro aqui que está com a gente. É que ele fez uma alteração no motor. Bom, esse carro é um carro, um Impala 1961, carburado. É uma tendência hoje em dia, um monte de clientes está partindo para a injeção, para o carro ficar mais confiável, não ter problema de ficar parado. O dia que resolve dar uma volta com o carro, entope o carburador e vaza, não funciona. E o injetado sempre tem esse problema. Essa é uma injeção moderna que a gente colocou no carro. Vocês estão vendo que eu estou com um tablet na mão, não tem nenhum fio ligado no carro. E essa injeção é autocalibrável. Ela, na instalação, é colocada uma sonda banda larga. E ela tem um software que você programa o alvo que você quer de relação estequiométrica, que é o valor da sonda. E ele procura esse valor e calibra sozinho. Você liga o carro e vai andando, ele vai achando o valor da sonda e vai calibrando. Então, para ter uma ideia, algumas coisas que você faz assim que instala, ele é comunicado via Bluetooth. O programa é Android, como um programa de celular. Aqui a gente faz a calibração inicial do carro. Quando eu faço o setup inicial, eu já vou para o setup avançado porque ele já está calibrado. Um dos pontos que a gente calibra, que é para a injeção trabalhar, é esse aqui. A regulagem que eu quero de lambda. Que no caso não é o valor lambda, mas é a relação estequiométrica. Então é em marcha lenta, em condição de cruzeiro, que é andando na estrada, até meio acelerador e plena carga. Então, ele interpola os valores entre a marcha lenta e a intermediária, entre a intermediária e a alta. E estritamente na marcha lenta tem esse valor e etc. Você escolhe o alvo que você quer de lambda e ele procura sozinho e regula sozinho. Então, com esse aparelho eu faço essa regulagem, faço outras coisas. Aqui, por exemplo, eu regulo a marcha lenta do motor. Qual é o meu alvo? Qual é o alvo de relação de regulagem do motor na marcha lenta? E a marcha lenta compensada quando liga o ar-condicionado, porque ele também tem um sistema de compensação de ar-condicionado. Eu tenho como regular o limite de rotação, o corte do motor, no caso. Eu faço o corte na rotação que eu quiser. E eu tenho algumas regulagens de aceleração rápida que eu posso fazer. É o que no carburador era o injetorzinho do carburador. Quando você pisa no acelerador, que dá uma injetada extra para o carro não engasgar. Na injeção eletrônica também tem isso. E esse sistema é uma das únicas funções dele que não é autorregulável, porque é uma situação muito rápida. Então você tem que regular andando. Você anda e pisou o carro engasga, você aumenta o combustível e pode aumentar ou diminuir a duração desse aumento. E se achar que foi muito, você pode tirar. Quer dizer, é uma regulagem até fácil de fazer. E aí você monitora todo o funcionamento do motor pela tela. Eu vou dar partida no motor. Aqui, inclusive, no programa da injeção, eu tenho outras informações. Aqui em documentação, eu tenho o manual de instalação e o manual de uso. Então, você não precisa imprimir nada. Ele tem tudo aqui nesse tablet. O manual de instalação, vou virar para ficar maior a página. Tem a lista das peças, tem os procedimentos de instalação, como ligar o chicote. O manual é todo eletrônico que vem no tablet. Você pode ler com calma e instalar em casa. A lista das peças que vem, vem tudo escrito, o que tem que ser feito para você instalar a injeção no carro. Todo o procedimento. E tem o manual de operação, junto aqui. Que é o manual para você poder fazer os procedimentos de regulagem. Para quem tem pouco conhecimento de mecânica, você faz todo o procedimento de regulagem aqui. Porque você tem esse próximo manual aqui, que é o manual de uso. Que mostra como regular o motor. Então, é um negócio relativamente simples. E aqui mostra os mapas que ele tem na memória. Quando você faz uma programação inicial para botar o motor para dar partida, ele, dentro de uma biblioteca que ele tem aqui, com as informações que você coloca, que é o tamanho do motor, o tipo de comando de válvula que ele tem, o tipo de controle eletrônico que vai ser usado, ele pega da biblioteca um arquivo que mais próximo está das informações que você passou. E aí ele joga esse arquivo dentro do módulo, que está instalado dentro do carro, para facilitar a rotina de aprendizado. Ele vai aprendendo e vai regulando o motor sozinho, conforme vai andando. Então, esses mapas estão aqui. Quer dizer, caso você queira inserir um mapa específico que você conheça, que acha que é melhor, você também pode fazer. Mas o melhor é deixar ele regular sozinho, que a função dele é essa, regular sozinho. E aí está aqui, o motor está desligado, mas ele está lendo os valores de sonda, está tudo parado o motor, o vácuo não está lendo, mas ele está lendo tudo. Por exemplo, a gente vê que está lendo, está aqui o valor do TPS, que é o pedal do acelerador. Eu abro o acelerador aqui, ele sobe o valor. Solta o acelerador, e solta. Vou colocar uma tela com mais informação. Aqui, a temperatura do motor está em quase 170 Fahrenheit. O motor está desligado, a bateria, a pressão do combustível, que ele está parado, está tudo lido aqui. E agora nós vamos dar uma voltinha no carro, para ver como é que ele fica andando, e injetado. O carro aqui você pode largar parado uns dias, e não tem a complicação de você, do carburador, ter que, o carburador de tupir, você ficar na rua, ele falhando. Injetado, bem instaladinho, não dá problema aí, só passear. Agora que o motor está desligado, eu vou escolher uma das telas. Tem uma tela que a gente usa muito, que são os instrumentos vitais, está aqui. A rotação que o motor está agora, o vácuo produzido, a temperatura da água, ele em Fahrenheit. A posição do pedal do acelerador. Eu tenho, ele está indicando que ele está lendo a sonda, e que está aprendendo o valor da sonda. Eu tenho a bateria, pressão de combustível, que ele monitora a pressão. E aqui eu tenho o trabalho que ele está fazendo. Qual foi o valor de sonda que eu coloquei programado, e qual é o lido. Então o lido está variando, porque ele está procurando regular. A gente descobre essa regulagem aqui. Aqui, eu tenho o que eu programei, o que eu quero que ele atinja de sonda. Aqui é o que ele está lendo. Como o valor é variável, ele vai tirando o combustível ou colocando. Está vendo que ele está com menos 5, 7, 6. Ele vai achando a correção. Aqui ele tem o tempo de vínculo, rotação, temperatura do ar, temperatura da água. Todas as informações estão aqui. Aqui é tudo o ar, ele funciona o tempo inteiro. Pode ver que, pela aceleração do carro, ele não engaja, não tosse, não faz nada. É um pergunto, a pressão é uma beleza. Fácil de calar. E funciona muito bem. Quando eu resolva colocar eletroventilador, ao invés de hélice, eu tenho duas saídas do módulo preparadas para a ventiladora. E eu programo as temperaturas que eu quero no ventilador limpo. Então até isso eu posso programar. Eu posso colocar o ventilador elétrico no radiador, e eu programo a hora que eu quero que entre. Quer dizer, fica como uma injeção de um carro normal. A única coisa que ela não faz é controlar a ignição, que é a faísca do motor. Ela só controla o combustível. Então isso aqui é feito especialmente com a carro antigo, que você usa esse distribuidor com o sistema elétrico original. Nesse caso aqui, o carro ainda é platinado e está funcionando com o platinado. Pode ser uma limitação eletrônica, mas ele tem que gerar a faísca fora da injeção, nesse que eu dou próprio. Não, 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 não.